Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um dos olhos daquela conversa que a gente teve Então vamos continuar A gente nem terminou aqui Isso é loucura, pare! Então vamos continuar Isso é loucura, pare! Ele nunca machucaria a Jane Ela é a única família de verdade que ele tem também Os policiais provavelmente só querem ver se ele sabe alguma coisa Estão dizendo que ela desapareceu de casa sem deixar rastros E puff, sumiu Ó, essa história tá parecendo um tipo muito itiacoisa, sabe? Mas só que ela desapareceu dentro de casa Ela não desapareceu dentro de um bueiro sendo puxado por um palhaço assassino Mas tudo bem, tá barrado Aquela, aquele pobre menininha Aquele pobre menininha Emily Pelo amor de Deus, você é analfabeta É aquela pobre menininha Ela não é menino Puff, sumiu Tudo bem, puff, sumiu Ela virou uma fada Puff, sumiu Ela falou Ai, eu não tô gostando dessa casa Vou pra uma mansão Puff, sumiu Aquela pobre menininha Ela era tão pequena Ai, gente, eu esqueci do Botafísica e Khan Que bosta Desculpa esquecer Ela é tão pequena Já volto Voltei Ela é tão pequena na foto da escola Jesse vai ficar tudo bem Jesse vai ficar arrasado Depois que o pai dele morreu Desce prometeu cuidar da Jane Isso deve ser algum engano louco Ele está pior... Ela está... Ele... Sabe? Ele está piorando Ele está piorando as coisas Sabe? Calma aí Ai, gente Você sabe Desaparecendo desse jeito Eu não entendo essa palavra Não estou bem Faz tudo parecer muito mais suspeito Pennywise 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 Está atacando a criança Dentro da própria casa da criança Gente Está atacando Da própria casa da criança Da própria casa da criança Pennywise Nós já vimos ontem Ela desapareceu hoje, querida Por isso Por isso Que você viu ela ontem Por isso Ela desapareceu hoje Ela tem que estar em algum lugar Por perto Jesse acabou de me mandar Uma mensagem Não responda Kate Oi Kate Kate Jesse falou Kate Preciso de sua ajuda Não tenho muito tempo Onde você está? Você está bem? Estou indo para a delegacia Estarei mais seguro lá Mais seguro do quê? Onde? Onde você está? Kate Você sabe que eu nunca machucaria a Jane Né? Claro Você é o irmão mais amável De todos Preciso de sua ajuda Qualquer coisa Se alguém perguntar Se alguém perguntar Estávamos juntos ontem à noite É isso que eu estou dizendo A polícia Preciso que você diga isso também Certo Mas você está pedindo que eu Minta Para a polícia Não é mentira Mas como um segredo Nosso segredinho O nome do tema O nome do tema Está no texto O nome do tema Da conversa deles É nosso segredinho E ele acabou de falar O segredinho Assim estamos ambos cobertos Minha madrasta não pode me culpar Sua madrasta tem que culpar de quê? Danny Nosso alibi Vai me livrar do interrogatório E aí posso te contar tudo Conte-me agora Eu não quero mentir Para a polícia Jesse Promete para mim Promete para mim Cátia Preciso ir Você ainda está aí? O que ele está dizendo? Onde ele estava? Ele não disse Mas ele disse Que está indo na polícia Graças a Deus Ele sabe alguma coisa Sobre a irmã dele? Não tenho certeza Estou com medo Ele qual? Quer? Ele quer? Ele quer Que eu o encubra Encubra o quê? O que ele fez? Ele não disse Mas ele quer que eu diga Os policiais Que estavam juntos Ontem à noite Mas vocês não estavam? Não! Que saco, gente Gente, eu tenho que terminar logo esse vídeo Porque daqui a pouco Eu tenho que fazer esse vídeo Eu tenho que tentar vídeo Eu tenho que limpar a casa Eu tenho que lavar a louça Você sabe que eu não Que eu não pude fazer isso, né? Mentir pra polícia É crime Estamos prestes a nos formar Faculdade, lembra? Eu não sei o que pensar agora Nada faz sentido Isso não é complicado, Cátia Você precisa dizer a verdade Os policiais Você não estava com o Jesse Com o Jesse ontem À noite Ponto final Meu Deus E agora? Ih, a madrasta do Jesse Ela acabou de me mandar uma mensagem Line O nome da madrasta é Line E o nome da Cátia Não é Cátia É Caterine É Caterine É Caterina Caterina Aqui é a madrasta do Jesse Caterine Se estiver aí, por favor, me responda Hein? Era exatamente isso que o Jesse temia O que você acha que ela quer? O que devo fazer? Preciso desesperadamente da sua ajuda, Caterine Nós só queremos saber onde a Jane está O que ela está dizendo? Ela disse que precisa da minha ajuda com a Jane Não responda Você já está envolvida demais Por que? Ela acha que eu sei onde a Jane está Você e o Jesse estavam juntos ontem à noite Não estavam? Responda, Caterine Por favor Ela está perguntando se o Jesse e eu estávamos juntos ontem à noite Talvez seja a sua chance Diga a verdade Diga que não Que você sente muito E espera que encontrem a Jane Oi, Lane Lane Sinto muito pela Jane Espero que a encontrem logo Também espero para o seu bem Eu acho que eu estou achando que ela está ameaçando a garota Eu acho 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 que ela está ameaçando a garota Eu estou achando que ela está ameaçando a garota O que eu também espero para o seu bem Assim como o meu Meu bem? Você e Jesse estavam juntos ontem à noite Por que você continua me perguntando isso? Foi isso que ele disse para a polícia? Jane desapareceu no fim da noite passada Jesse tem algo a ver com isso Caraca 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 Caramba Carambolas Meu Deus Que que é isso? Caraca Nossa, é bem estranho A parte 2 A parte 2 vai ser amanhã, ok? Eu não quero continuar lendo essa história Inclusive Não é porque eu quero Não é porque eu quero continuar lendo essa história Eu quero, sabe? Para descobrir o que vai acontecer com a Laney Com a Jane Com a Jess Com a Jess Com a Com a Emily Com a... Acho que eu sou o nome dela Que é essa garota Essa garota aqui é pequena É... Eu quero saber o que vai acontecer Então amanhã Não percam Por favor, por favor, por favor Que vai ser a nova, nova Vai ser a parte 2 Eu quero que vocês dêem muito like nesse vídeo O vídeo compartilhem E no dia amanhã A mesma coisa Ative o sininho para vocês não perderem o dia amanhã Porque o dia amanhã vai ser Ó Já vou dar um espalharzinho Mas eu não tenho nada a ver com isso Não tenho ideia de onde o Jane está Quero amanhã vocês aqui comigo Aqui comigo Quero vocês aqui amanhã para a parte 2 De Jane De o nosso segredinho Por favor, quero vocês amanhã aqui Agora eu tenho que ir embora Porque eu tenho que levar a louça Arrumar, casar Falou E fui Tchau, pessoal Tchau